E pra quem desacreditou, viu que mudou Quer atenção, só porque Deus abençoou E mudei minha condição Doze molechavam, deixei ele em gantão Ela quer montar no garopão, eu vou dizer que não Tô me esquivando das fofô, executivo é de patrão E a mil e do que é o trovão, vi de vilão E a tenera é o trovão, vi de vilão Olha que os menino assou Tirou da roda o torpedão E aquelas que um dia negou Viu que mudou Quer atenção Olha que os menino lançou Tirou da roda o foguetão E pra quem desacreditou, viu que mudou Quer atenção Só porque Deus abençoou E mudei minha condição Doze molechavam, deixei ele em gantão Ela quer montar no garopão, eu vou dizer que não Tô me esquivando das fofô, executivo é de patrão E a mil e do que é o trovão, vi de vilão E a tenera é o trovão, vi de vilão Olha que os menino lançou Tirou da roda o torpedão E aquelas que um dia negou Viu que mudou Quer atenção DJ Boy DJ Boy Passa a visão Passa a visão Passa a visão